E olha só, a gente vai mostrar agora o trabalho de um grupo de amigas que estão reunidas desde a adolescência com um único objetivo, ajudar quem precisa. Confere aí. O Instituto Ação Pensando Bem realiza diversas ações sociais de caráter filantrópico em prol dos mais carentes e necessitados. Por conta disso, a Assembleia Legislativa do Estado do Pará prestou uma homenagem especial no aniversário de 20 anos de fundação do Instituto. Me sinto muito honrada, com o coração muito leve em participar, ter essa participação no Instituto Ação Pensando Bem. Agradecer as minhas colaboradoras, são 80 mulheres, estão junto de nós trabalhando todos os dias, trabalho de formiguinha. Você já parou para pensar no que estava fazendo em 2004? Então, aqui em Belém, um grupo de amigas se uniu com o objetivo de ajudar pessoas em vulnerabilidade social. E assim nasceu o Instituto Ação Pensando Bem. O Instituto começou com seis amigas, vendo matérias em jornal, precisando, algumas crianças, algumas mães, alguns idosos precisando de ajuda. E aí a gente começou a reunir isso, ainda no Colégio Nazaré. Começou a reunir umas colegas e fazendo um chazinho, um lanche, uma rifa, e daí começamos a trabalhar para ajudar. O Instituto atua na arrecadação de capital e destina a verba para diversas instituições, como é o caso da comunidade Rainha dos Corações. Muito ela tem ajudado com vários benefícios, né? Ela nos ajuda com doações, quando tem projetos, eventos na nossa comunidade. O projeto, que começou com seis mulheres, atualmente conta com 80 participantes. E para reforçar esse time, qualquer pessoa pode contribuir. Serve de apoio para quem ainda não sabe, olha, eu quero ajudar, mas eu não sei. Olha, eu tenho fé, mas eu não sei como é que eu rezo. Entendeu? Então, hoje o Instituto, ele é um leque, tanto de filantropia, quanto de doação de fé. E eu digo assim, amor ao próximo.